Música Existem diversas opções de taças disponíveis no mercado E às vezes a gente fica até um pouco confuso sem saber qual taça usar para cada tipo de vinho Então a gente vai fazer um resumo, se a gente for realmente entrar no detalhe Existe uma taça para cada tipo de uva, mas a gente não precisa entrar nesse detalhe tão a fundo Porque a coisa vai se tornar muito complexa Mas a gente pode ter mais ou menos uma ideia de cada taça para cada estilo de vinho Então a gente começa com a taça Flute, que é uma taça que é feita para espumante Ela tem esse corpo um pouco mais alongado Que vai fazer com que a gente consiga preservar a perlage do espumante Ela é uma taça que é utilizada sobretudo e basicamente para espumantes E aí você pode usar champanhe, prosecco, espumantes brasileiros, espumantes em geral E é uma taça que além de preservar a perlage, que é essa bolinha fininha Que não para de acontecer depois que a gente coloca o vinho na taça Ela serve também para direcionar o líquido, o espumante, para uma certa parte da nossa língua Onde a gente vai conseguir perceber mais os aromas, os sabores, a acidez E conseguir aproveitar melhor o espumante Depois a gente tem essa taça que ela serve para vinho branco É uma taça menor do que a de vinho tinto E ela pode ser usada para diversos tipos de uva Você pode usar para Sauvignon Blanc, para Chardonnay, para Torrontes, para Pinot Grigio Para basicamente todo tipo de uva branca É importante, vocês vão perceber que eu estou sempre pegando aqui na haste ou na base da taça Para que o calor da mão, no caso, em vez de pegar aqui na taça Muitas vezes a gente fala que conhece o bebedor no pegar da taça Então a gente evita de pegar no corpo da taça para que o calor da nossa mão não aqueça o vinho Então com isso a gente pega sempre na haste ou na base E com esse tipo de taça, que é uma taça muito coringa A gente consegue provar diversos tipos de vinho brancos E direcionar sempre o líquido para o nosso nariz, para a nossa boca Para onde a gente consiga sentir mais a acidez do vinho, o retrogosto do vinho Essa é uma taça mais coringa, digamos assim Depois a gente tem essa taça, que é uma taça chamada Borgonha Ela tem esse corpo um pouco mais gordinho, um pouco mais alongado Aqui no final ela é um pouco mais fechada Ela serve para oxigenar o vinho e também levar o vinho para determinadas partes da nossa língua A gente consiga sentir mais a acidez, mais o corpo, mais a textura do vinho A taça Borgonha é sempre utilizada para os vinhos que são feitos com a uva Pinot Noir No caso dos tintos e muitos vinhos feitos com Pinot Noir produzidos na Borgonha Como os brancos feitos à base de chardonnay com amadurecimento em barricas de carvalho A taça do vinho tinto é um pouco mais versátil Você pode escolher de adquirir uma taça que seja conhecida como taça Bordô Que é uma taça muito versátil, ela pode ser utilizada com diversos tipos de vinhos Seja Cabernet Sauvignon, seja os vinhos produzidos em Bordô, os vinhos produzidos na Itália Essa é uma taça que pode atender uma diversidade muito grande de vinhos tintos Ela tem um corpo mais alongado e algumas taças podem ter um corpo maior também Ela pode ter bastante espaço, contanto que o corpo dela seja realmente maior E com isso a gente consegue ter bastante espaço para poder girar o vinho na taça A oxigenar e fazer com que o vinho libere mais os seus aromas E aproveitar cada vez mais o vinho que a gente esteja experimentando Sobre o decanter Nós utilizamos sempre... existem muitas dúvidas em relação ao uso do decanter Muita gente pergunta e acha que qualquer vinho pode ser utilizado no decanter Na realidade a maior função do decanter são duas Primeiro é separar os resíduos sólidos do resíduo líquido Então vinhos muito velhos, vinhos com 30, 40, 50 anos de envelhecimento Vão produzir depósitos que são sedimentos naturais que vão ocorrer no fundo da garrafa Que são muitas vezes chamados como borras Então o decanter serve para separar esse resíduo sólido do resíduo líquido Como também o decanter pode ser utilizado para oxigenar e arear o vinho Então muitas vezes você não precisa ter um vinho necessariamente muito velho Um vinho com 20, 30, 40 anos Mas você pode ter um vinho mais jovem Com uns 10 anos de idade, 5 anos de idade Mas que precise de um contato com oxigênio para poder liberar os seus aromas Então para isso a gente vai sempre utilizar o decanter Então muita gente acha que é frescura ter diversos tipos de taça Uma para cada tipo de vinho Mas existe realmente uma ciência por trás disso E que vai tornar a sua experiência muito mais prazerosa Do que se ela fosse um vinho consumido com uma taça ou com um copo qualquer Então realmente a taça faz a diferença Essa é a diferença Eu acho que o que é um gdyby em grupos de antel